Quer aprender como se destacar e fabricar móveis planejados de qualidade? Nós somos a maior escola de treinamentos de móveis planejados do Brasil. Fazemos parte da formação de mais de 5 mil alunos marceneiros, profissionais e robistas. Nosso curso é 100% vitalício em plataforma EAD, contendo mais de 350 videoaulas com passo a passo. Dicas exclusivas e estratégias para você fazer móveis planejados, desde o planejamento, gerenciamento até a montagem final do móvel. Você irá aprender como montar um negócio com baixo investimento, dominar e gerenciar plano de corte, montagem e esboço, tirar medidas corretas e fazer cozinhas, roupeiros, terceirização de móveis com vidros e muito mais. Fazendo parte da nossa escola hoje, você se beneficiará com conteúdos exclusivos, atualizações constantes de novas aulas e terá suporte e mentoria diretamente comigo. Tudo isso para que você possa aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Clica no botão aqui embaixo e garanta sua vaga, pois elas são limitadas. Um abraço e te vejo nas aulas.